Olá, sejam muito bem-vindos ao Era Isso Que Eu Queria, o canal mais doce do Brasil. Eu sou a Thaís e hoje você vai aprender comigo a fazer um doce clássico dos casamentos brasileiros, com a maféu de nozes. Diretor, roda a vinheta! Gente, que saudade que eu tô de em casamento, hein? Olha, na minha família vai demorar, vai demorar muito pra ter casamento. E a maféu de nozes é um doce tradicionalíssimo dos casamentos brasileiros, não é mesmo? Então pra que esperar ter um novo casamento pra comer esse docinho? Ele é muito fácil de fazer, a gente não precisa ficar esperando ninguém casar pra comer. Chega de conversa e bora pra receita! Pra começar, nós vamos fazer o recheio do maféu de nozes, que nada mais é do que leite condensado, creme de leite e nozes, tá? Basicamente. Esse é o maféu brasileiro como a gente conhece, mas pra quem não sabe, o maféu é um docinho, mas muito, muito, muito antigo. E realmente, ele só era feito em ocasiões especiais, porque ele demandava muito tempo pra ser feito. Ele era feito com nozes picadas, trituradas, né? Gemas de ovos, leite, açúcar e manteiga. Só isso. E ficava assim horas e lá, muito tempo cozinhando essa massa, até ela atingir o ponto. Depois os docinhos eram moldados, tinham que secar por quase 24 horas pra só então receber aquela camada de açúcar. Pensa em como era difícil fazer, por isso que eles se tornaram docinhos exclusivos de casamento, porque eram feitos somente em ocasiões muito especiais. Mas, como no Brasil a gente costuma abrasileirar as coisas, vamos fazer da forma tradicional que a gente conhece, que é com leite condensado. Em uma panela, você vai colocar o leite condensado e duas xícaras de nozes picadas, tá? Antes de colocar as nozes na panela, a gente vai dar uma leve triturada nelas. Pode ser no liquidificador ou no processador, tá? Você vai triturar a gosto. Eu não quis tornar as minhas nozes uma farinha, porque eu queria que tivesse uma crocância no meio do docinho, né? Então eu não triturei assim até elas pulverizarem. Mas aí vai do seu gosto. Triturou as nozes, vamos levar a panela o leite condensado com as nozes, o creme de leite, uma colher de manteiga e vamos fazer como um brigadeiro tradicional. Vamos mexer em fogo médio alto até atingir o ponto de enrolar. O famoso ponto de que a gente vai passar a espátula no doce, vai se formar um caminho, ele vai demorar a fechar. Aconteceu isso, está pronto. Você vai levar a sua massa de docinho para um refratário, para um prato e vai cobrir com plástico imediatamente e levar à geladeira para esfriar. Estando a nossa massa do docinho já fria, a gente vai começar a fazer a modelagem dos doces. Os camaféus normalmente são feitos como croquetinhos, assim como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Esse é o formato padrão de um camaféu, né? Mas nada impede que você faça do formato que você bem entender. Eu mesma fiz em alguns redondinhos porque eu achei que fica um charco, né? Então você vai moldar os camaféus do tamanho e do formato que você quiser. Eu aqui comecei a pesar para fazer docinhos em torno de 17, 20 gramas mais ou menos, só para ter uma noção de tamanho, né? Mas aí é livre. Claro que se for para uma festa, se você for padronizar, fica melhor, né? Tem doceira que já é tão prática que já de olhar já sabe o tamanho e nem precisa de pesar. Mas eu aqui estava pesando que era para tentar deixar eles o mais próximos possível no tamanho, né? Para ajudar a enrolar, eu passei um pouco de manteiga nas mãos, tá? Que eu acho que é melhor para enrolar. Depois que eu enrolei todos os docinhos, eu levei eles para a geladeira, para deixar bem firminho. Agora, a gente vai passar para a parte da cobertura. Aqui, eu trouxe duas opções para vocês. Uma é a cauda caseira, tá? E a segunda é uma cauda de fondant que já vem pronta no mercado. Vocês estão vendo aí no detalhe que ela vem em pacote de 1 kg e custa entre 12 e 14 reais, mais ou menos, a depender da cidade que você está. O fabricante indica que essa cauda deve ser aquecida no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ela esteja na forma mais líquida, né? Mais pastosa possível. Depois, ela deve ser mantida no banho-maria para não endurecer, não cristalizar. E você deve adicionar líquido o suficiente para que você atinja a consistência adequada, tá? Mas vamos primeiro fazer com a cauda caseira, porque eu acho que é mais acessível e na minha opinião, no resultado final, eu preferi a caseira, tá? Eu peguei das duas formas, porque eu sei que tem gente que às vezes não tem pressa ou acha que é mais fácil trabalhar, e eu trouxe os dois para comparar realmente para ver o que fica melhor. Então, vamos começar com a cauda caseira. A cauda caseira é formada por açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável, que é o açúcar de confeiteiro acrescido com uma pequena porcentagem de amido de milho, também super fininho, você pode usar tanto o rúdico confeiteiro tradicional, que eu estou usando aqui, como o impalpável, tanto faz. Nós vamos acrescentar também uma colherzinha de suco de limão espremido na hora e algumas colherinhas de leite. Vai depender da quantidade de açúcar que você está usando, né? Do local que você está, porque vai depender do clima, às vezes o clima está mais úmido, você consegue atingir a consistência de calda com mais facilidade, tá? Mas vamos acrescentar 3 ou 4 colherinhas de leite só e vamos levar essa mistura ao banho-maria. Para quê? Para que o açúcar derreta. E só então você vai ver se a sua calda está na textura ideal para banhar os doces. Ela não pode estar nem muito líquida e nem muito pesada. Se ela estiver pesada, ela vai destruir o seu docinho, porque ele é delicado. E se ela estiver muito líquida, não vai fazer uma casquinha legal. Então, assim, vai quebrar, sabe? Muito fácil. Não é o que a gente quer. Então vamos lá. Uma dica aqui para você que está fazendo a nossa calda caseira. Se você quiser deixar ela bem branquinha, bem branquinha, você pode utilizar um pozinho chamado dióxido de titânio, tá? Ele é um corante branco, muito utilizado para chocolate. Um chocolate branco, ele tem um tom amarelado. Então, por exemplo, se a pessoa quer atingir o chocolate de azul, como o chocolate é meio amarelo, ele acaba indo para o verde. Então, para evitar isso, a gente coloca um pouco desse pozinho branco no chocolate para dar um fundo mais branquinho e a gente vir com a cor que a gente quer definitiva, tá? Então aqui, o açúcar, quando seca, ele acaba ficando um pouco translúcido. Então, para deixar ele bem branquinho, eu decidi colocar um pouquinho só do dióxido para ver como que ficaria o resultado, né? E no final a gente vai comparar. Então, eu vou colocar e também misturar e vou aquecendo e mexendo a calda constantemente no banho-maria. Não deixa a água ferver, tá, pessoal? Faz um banho-maria, só um pouquinho de água, temperatura média, baixa. Coloca um vidro ali, uma tigela que você consiga levar ao fogo junto com a panela e mantenha sempre a sua calda em banho-maria. Ela não pode sair do banho-maria porque é açúcar puro, praticamente, e ele vai cristalizar. Então, sempre que você estiver aguardando entre um banho e outro de docinho, quando você for banhar outro, já tem que mexer de novo porque ele vai começar a dar uma cristalizada ali, tá? Então, vai mexendo bem até que o açúcar seja dissolvido e você perceber que está numa consistência de calda, como eu estou mostrando aí. Se você ainda achar que a sua calda está muito grossa, coloque mais uma colher de leite, mas vá com calma, tá? Testa primeiro, pega um docinho, banha, vê se está escorrendo bem, se está ficando uma quantidade de calda que você gosta para o seu doce. Se não estiver, se estiver muito grossa, você vai e põe uma colherzinha a mais de leite, mistura, mas vá com calma, tá? Para não perder a sua calda, porque se você passar do ponto, você vai ter que pôr mais açúcar para recuperar, tá bom? Eu vou banhar os redondinhos na minha calda e os em forma de croquete na calda pronta que eu comprei no mercado, para a gente conseguir diferenciar bem o resultado, tá? Então, aqui não tem segredo. Com a calda bem já fluida, você vai colocar o docinho lá, vai banhar, vai tirar, vai bater com um garfinho. Eu estou usando um garfinho próprio para banho de doces, mas você pode utilizar um garfo comum da sua casa. Não precisa comprar um garfinho de banhar, que eu já tinha, então eu já uso. Escorre bem, bate bem para cair bem o excesso do açúcar e coloque eles em cima de uma superfície lisa untada ou tapete de silicone, folha de papel manteiga ou até mesmo papel alumínio, tá bom? E deixa o docinho ali secar. Imediatamente quando você colocar ele na forma para descansar, você já coloca a noz para decorar, tá bom? Porque depois que o açúcar secar, não tem como colar mais, tá? Então, tirou, colocou a noz e deixa o docinho lá. E você vai banhando todos até acabar. Agora nós vamos banhar os docinhos com a calda comprada pronta, tá bom? O fondant pronto. Eu derreti o fondant um pouco no micro-ondas, depois voltei para o banho-maria, comecei a misturar. Eu testei banhar os docinhos do jeito que estava e estava muito grossa a calda, mas muito mesmo. Estava estragando meus docinhos, então eu acrescitei mais umas duas colheres de leite e uma colher de sopa de suco de limão. Fui mexendo até atingir a consistência que eu achei ideal, tá? E aí é o mesmo procedimento. Banhe o docinho, coloca na forma, já coloca a decoração de noz que você tem aí, tá? E vai fazendo isso com todos os docinhos. E depois que você banhar todos, você vai deixá-los na temperatura ambiente para que eles sequem. O açúcar precisa secar. Esse docinho não é indicado conservar na geladeira, porque o açúcar na geladeira, ele se torna úmido, né? E a sua casquinha vai se perder. Então, assim, não é um docinho para fazer com muitos dias de antecedência, tá? Se for servir numa festa, claro que se for para consumo próprio em casa, fez, pode manter na geladeira. Porque o problema é ele ficar gelado e depois ele ficar fora da geladeira. A hora que ele começar a suar fora da geladeira, aí vai melar tudo a casquinha, entendeu? Então, não tem problema ficar. O problema é depois que ele sai, tá? Então, se você for consumir em casa, pode conservar na geladeira tranquilo. Se for para uma festa, deixe em temperatura ambiente, para que seja colocado na mesa assim. E ele não fique melando na mão dos convidados, ok? Bom, antes de provar essas delícias, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, deixe um comentário aqui. Faça uma pergunta que eu vou ter o prazer em te responder. Ativa o sininho, compartilhe essa receita com quem gosta de camafiodinose ou com alguém que você acha que pode fazer para você, tá bom? E isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas chega de conversa e vamos provar! Bom, aqui eu vou tentar. O diretor aproxima aqui, por favor. Bom, aqui é o camafio que eu banhei na cauda comprada pronta. Você pode ver que ele está bem assim, mais clarinho, né? E eu achei que a cobertura fica meio pegando assim. Essa que eu fiz aqui, eu mesma, ela está intacta, não está suando nas mãos, está bem resistente e ela ficou bem branquinha por conta do dióxido de gitânio, tá? Não é um item obrigatório. Se eu não tivesse colocado, provavelmente teria ficado muito parecido a coloração com esse daqui. Mas é só para vocês verem a diferença que ficou de um para o outro, tá bom? Agora vamos provar os dois para ver a questão de sabor. Gente, olha que mimo. Eu acho muito lindo esses doces, vamos ver. Gente, eu adoro. Olha aqui no meio docinho, gente. Uma delícia, super cremoso. Tem uns pedacinhos de nozes, assim, do jeito que eu queria mesmo. Muito bom. E a casquinha está, assim, uma delícia. Ela ficou super fininha, assim, crocante e tem um toquezinho lá no fundo de limão. Muito bom. Diretor, roda a boca aí. Agora vamos provar um banhado no fondant pronto. Essas aqui estão com as nozes maiores, né? A casquinha eu acho que ficou mais fina, deixa eu ver. Dois mil anos depois. Estou pensando. Assim. A massa do doce é igual, claro. Está uma delícia, modéstia à parte está uma delícia. Mas eu achei que a calda pronta, ela tem um gosto que lembra a pasta americana. Na verdade, na hora que eu abri o saquinho do fondant, eu senti aquele cheiro de pasta americana. Quem trabalha com pasta americana sabe o cheirinho que a pasta americana tem. Eu trabalhei muito tempo com isso. Eu senti aquele aroma. E agora eu senti o sabor também. E é diferente a forma como a casquinha derrete na boca. Ela fica mais arenosa. Essa feita em casa não. Ela dissolve na boca, assim, e tem um saborzinho mais agradável, eu achei. Então, eu acho que eu não compraria de novo, faria o fondant em casa, viu? Porque vocês viram que não tem segredo, gente. É açúcar, leite e limão. E é um pouquinho. E você banha bastante. Eu, assim, com 250 gramas de açúcar de confeiteiro, eu banhei, sei lá, acho que uns 20 doces. E ainda sobrou calda. É que eu queria banhar metade com uma calda e metade com a outra. Mas, assim, e pelo preço também compensa muito mais. Com certeza eu prefiro o fondant caseiro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele foi feito com muito carinho pra vocês. Eu vou ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.